Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje são as cineografias de grandes nomes da música por causa do lançamento de Somos Tão Jovens, que conta a história de Renato Russo. Eu sou Rodrigo de Oliveira, amado Roberto Milani e Danilo Fontenel. Bom, as cineografias musicais no Brasil fazem grande sucesso. A gente já viu, pelo exemplo, Dois Filhos de Francisco, pelo Cazuza também foi um sucesso. Foi, foi. Mais de 3 milhões de espectadores. O Gonzaga, de Papo da Filho, também, que estreou ano passado, que fala a história do Gonzagão e do Gonzaguinha. Muito comentado. E Renato Russo é uma figura emblemática aqui da música brasileira. Então, é de se esperar que o filme faça sucesso também. Já estreou, né? Na verdade, já estreou essa semana passada. Isso, tá tendo um retorno super bacana. Aqui no Papo de Cinema a gente tem visto, assim, qualquer notícia, trailer, tudo que tá publicando, as pessoas estão procurando, tá sendo super bem acessado. E mostra, realmente, como ainda é popular, né? Tanto tempo aí, já da morte do Renato Russo. E ainda tá sendo resgatado quase como, realmente, o mesmo buzz como teve, assim, o Cazuza. É que o Renato, assim como o Cazuza, tem um secto gigantesco de seguidores. Não são só fãs dele, são amantes da obra do cara. Então, tem uma importância pra música muito forte. E é interessante ver se o resultado do filme vai agradar esses fãs radicais, né? É, exatamente. Isso é uma grande curiosidade. Porque o autor que faz o Renato Russo é o mesmo autor que fazia o Luciano no Dois Filhos de Francisco, né? Pois é, o cara, eu acho que só fez esses dois filmes, né? Só interpreta. Tiago Mendonça, ele fez uma novela, que outra, alguma coisa assim. E no Dois Filhos de Francisco começou a chamar atenção. Claro que o filme é muito mais focado, principalmente quando eles são mais jovens, com o Angelo Antônio, né? A Dira Paz, faz os pais. E o Dois Filhos de Francisco é do Branco e o Silveira, o mesmo diretor do Gonzaga, né? Então, tu vê que o cara já tem essa... E dois filmes bons, né? O Dois Filhos de Francisco foi um filme melhor do que o Gonzaga. Mas mesmo que tu não goste da música do José Romário Luciano, que é, por exemplo, o meu caso, não gosto de uma sertaneja. Mas a história, ela é tão bonita e tão bem contada que realmente facilita a gente entender o porquê que fez sucesso. Claro, a dupla é muito conhecida no Brasil, mas o filme foi bem realizado. Então, também já... E são histórias, sabe? Vem lá no interior do Brasil, ou vai para o circulo o mundo, como a gente está vendo aqui em outras cinematografias. Mas acabam sendo histórias universais, né? Porque são artistas populares, né? São artistas que tu já ouviu, que tu tem alguma referência, que tu conhece de certa forma e tu acaba te interessando, desperta essa curiosidade e ir atrás, saber como começou, como aconteceu. No ano passado, teve um documentário lançado, chamado Rock Brasília, do Vladimir Carvalho, né? Que já trazia muito sobre essa questão do Renato Russo, né? De como começou o Legião Urbana e tudo. Então, eu acho que esse filme aqui, o Somos São Jóveis, está chegando num momento bem bacana e bem bastante propício, né? Aprofunda um pouco mais aquele segmento que foi tratado lá antes. E, realmente, cinebiografia é um tipo de gênero, um estilo que depende muito da atuação, né? A escolha do eleito tem que ser muito bem feita. E, embora o Cazuza possa ser algo de críticas, em função do filme como um todo, o Daniel vai muito bem na interpretação. Exato. Assim como acontece com o Garoto de Liverpool e Control, principalmente, né? O Ray também. Mas Control, a semelhança física com o Ian Curtis é muito grande, mas o ator, realmente, é praticamente... A gente praticamente vê o músico na tela. Assim como The Doors, Oliver Stone também, né? Que o Will Kilmer, ele meio que incorpora, né? O Jim Morrison. Então, de uma forma extraordinária. Outro que a gente também não tem aqui é a Angela Bassett, no Tina. Na Tina Thunder, também tem uma interpretação fabulosa. Foi indicada ao Oscar. Aqui o Johnny Cash, né? O Joaquim Phoenix. O Joaquim Phoenix e a Reese Withers também estão excelentes. Dream Girls também, que é outro musical da Supremes, né? A história dela também. Então, são todas interpretações. E o Jim Fox que ganhou, né? Como melhor ator daquele ano, fazendo o Ray Charles. Realmente, o Daniel de Oliveira, como tu falaste, né? Ganhou todos os prêmios daquele ano pra esse personagem. Foi o primeiro trabalho dele, né? Como ele despontou. Então, realmente, são interpretações que marcam, né? Muito calcado na performance. Eu tenho um problema com Cazuza, porque eu não gosto de cineografias que tratam o cineografado como uma figura já, sabe, mítica. Quando antes ele virar já um grande nome. Então, Cazuza, quando começa o filme, a Maria de Severo chama o filho dela. Vem cá, Cazuza. E bota um peso naquele Cazuza, como se ela estivesse falando com, sei lá, né? Jesus Cristo. Mas o Cazuza é um moleque ali, sabe? Que não é nada ainda. Só que, do jeito que ela interpreta, me parece isso, me passa muito isso. Que eles meio que endeusam o sujeito. Antes mesmo ele virar um grande nome. Então, pensando nisso, eu acho que o Garoto de Liverpool se diferencia exatamente nesse ponto. Porque no início da carreira, John Lennon, no filme, realmente, embora tenha arroubos de genialidade, e realmente a gente percebe ali naquele caráter, ou carter, quer dizer, em função do personagem, alguém que vai ser grande, né? Alguém que já tem a idealização de um futuro de banda e tudo mais. Mas ele não é tratado pelos outros, assim. Ele meio prejudicado, tem. Essa visão de que já é o cara. Não, essa tia minha dele, né? Que é bem autoritária, assim. Ele é um guri que ele tem que ser, ele tem que ser, sabe... O Aaron Johnson que fez o Kikaz, né? Que fez o Anna Karenina. Eu acho que esse cara é muito bom ator. Ele tá muito bem. E a história do John Lennon. Mas tem um outro filme, né? O Backbeat. Que eu tinha, também não trouxe. Que também é um filme sobre a formação dos Beatles. Tudo bem, que também mostra uma outra visão, outra etapa da vida, né? É muito interessante. Mas eu acho que o que mais... Tem aquele outro filme que também é sobre uma banda, estilo Beatles e tal. Como é que é o nome, cara? The Wonder. É, que é super legal, né? Que é uma cinebiografia, né? Não, é. É uma cinebiografia, mas me lembrei dele agora. E pra quem curte música e cinema sobre música, é uma boa. Mas eu acho que um filme que desmistifica bastante essa questão da imagem que nós temos em relação ao cinebiografado, né? O músico. É esse, o Não Estou Lá, né? Não Estou Lá é uma viagem, né? É uma grande viagem sobre o Bob Dylan. Então, são várias histórias, vários atores interpretando o Bob Dylan. Até a Cate Blunt, né? Que foi indicada ao Oscar. Foi indicada ao papel de Bob Dylan. E é a melhor. Acho que de todas, ela é a melhor. Mas é que vai do Richard Gere, sabe? Ao Heath Ledger, sabe? É completamente diverso. Porque o Bob Dylan, quem gosta do músico, é interessante, ele teve várias fases. Ele tem muitas facetas. E a música dele é uma música muito, sabe, complexa. Então, o Não Estou Lá, ele traz isso de uma forma que não é uma cinebiografia convencional. Tu não vai saber, por exemplo, o Bob Dylan nasceu, viveu e continua ainda vivendo. Apesar que no filme tem uma cena que parece um funeral. Meio que ele se estirpando de alguma coisa que estivesse por ali, sabe? Meio que se estirpando de uma faceta dele. Mas ele continua vivo ainda. Espero que ainda assim, né? Porque até o fechamento dessa edição eu estava vivo. Esperava que continue assim. Mas o Não Estou Lá é muito legal porque é uma viagem. O Todd Haynes já tinha feito aquele Velva do Goldmine também, que é uma viagem um pouco sobre o Zé de Boa e Iggy Pop, mesmo não dizendo o nome deles, mas era sobre isso. Então, é bacana ver também o Todd Haynes, a visão que ele tem sobre esses grandes nomes da música. E Não Estou Lá, para quem curte o Bob Dylan, para quem é fã realmente, é um filme fantástico. Com a carreira do Bob, o filme é praticamente um mosaico, né? Vai montando pecinhas e cada segmento, digamos assim, é diferente do outro. Então, realmente, não compõe um filme... Uma narrativa única, é algo assim. Realmente, ele é diferente. É praticamente um laboratório, né? E a gente vê no cinema brasileiro, voltando a essa questão do Somos do Senhor, como é importante essa questão de se descobrir a história, né? Redescobrir a nossa história, né? De buscar e olhar para o nosso passado e ver esses ícones, celebridades, personalidades que formaram a nossa cultura, né? Então, a gente tem... Cinemografia musical, a gente vê com muita força nesses três títulos que a gente está comentando, né? O Cazuza, o Dois Filhos e o Gonzaga. Mas, volta e meia, tem uma cinematografia no cinema, né? Surgindo, né? Os filmes do... Como o do Mauá, como... Os Anjos, teve... Os Anjos, exatamente. São filmes que estão voltando e que olham para... Transmitem esse olhar para a nossa história. Agora, está sendo feito um outro filme sobre Getúlio Vargas, tudo. Então, volta e meia, traz isso aí. E como o público se interessa e vai atrás, né? Teve essa animação que saiu no mês passado, né? Uma história de Amor e Fúria. Também volta o olhar para a história do Brasil e tal. É bacana ver, assim, como o cinema está servindo também. Você questiona muito a questão da educação no país. Tudo como o cinema está servindo para preencher, de repente, essa lacuna. E o próprio documentário que extrapola a questão da ficção de cinema e música. Enfim, mas documentários de música que resgatam a história da música brasileira. São aí muito importantes. Vários sobre tropicalismo nos últimos anos. Trocália, que é um dos favoritos. Trocália, que é muito bom. Tem uma visão diferenciada também sobre isso. É feito a partir de um show que rola na Usinozona. Uma Noite 37 também. Tem aquele Futuro do Preservo também. Então, realmente, é um segmento muito rico para a gente fazer uma análise do que é a nossa cultura, realmente. Tem a música. Isso é importante. E na ficção, a gente tem, claro, o Somos, Somos Jovens, mas isso é curioso porque esse ano vamos ser também o Foraste Caboclo. Que é um filme que transforma aquela música do Legião Urbana, famosíssima, numa narrativa cinematográfica. Eu quero ver o que eles vão fazer com isso, sabe? Porque a história do Foraste Caboclo é uma história interessante. Uma história, sabe, muito brasileira. Uma sacra, né? Uma sacra, né? Uma sacra, né? É, exato. Teve, né, aquele curso de uma campanha telefônica, né, com essa música. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, exatamente. Que também, porque o Legião Urbana é conhecido por fazer historinhas, né? Tem muitas historinhas nas músicas deles. E o Eudor Mônica era uma delas, o Foraste Caboclo também. E eu lembro que na época que saiu a música, as pessoas decoravam, sabe? Sabiam de cor, sabe, o Foraste Caboclo. Conseguir cantar do começo ao fim é uma música enorme. É uma música sem refrão, né? É, não tem refrão. É uma grande história. É uma narrativa, né? E eu quero saber o que vão fazer agora no cinema com isso, né? Porque esse projeto do Foraste Caboclo, olha, vai fazer um filme, faz anos que tá pra sair. E agora finalmente vai ser realidade e esse ano vai rolar, então. De repente foi bom, porque demorou tanto tempo pra estudar bem o que tem que ser feito, né, cara? Porque como eu falei antes, lidar com fã de Legião Urbana, fã de Cazuza, é algo muito delicado. Fã, de uma forma geral, é algo muito desempregado. É algo, uma vírgula que se falha ao contrário, o pessoal fica meio louco, assim, e tal. Mas, então, de repente, esse período de maturação do projeto tem sido realmente algo muito importante pro resultado final. Pra ter uma ideia, tipo, quando serve a primeira notícia do Foraste Caboclo, os personagens vão ser o Fabio Assunção e a Cláudia Abril vão fazer os personagens. Então, pra ver quanto tempo faz, né? Porque ela tem que ser... É, e o Somos Tão Jovens, ele tá, chega da... Tem o Tiago Mendonça, né, como protagonista. Tem o Marcos Breda, né, ator gaúcho, como fala o papel do pai, né? E a direção é do Antônio Carlos da Fontoura, que é um diretor veterano brasileiro, um diretor que fez Rainha de Abba, nos anos 70. Rainha de Abba, com o Milton Gonçalves, pra quem não sabe, é a primeira versão do Madame Satã, que depois o Lázaro Camus foi fazer. E é um diretor, assim, de altos e baixos. O último filme dele foi o No Meio da Rua, que é um filme muito fraco. Mas antes ele fez o Gatão... O Gatão de Meidade. O Gatão de Meidade com o Alexandre Borges, que é uma comediazinha, que até teve um certo diretor. Então, é um cara de altos e baixos. O Gatão de Zico também, que é um... É um diretor aí que não é veterano, mas não é consagrado, digamos assim. Então, talvez, entrando nessa onda dos fãs do Legião Urbana, tudo ele consiga fazer um filme que, se ao menos agradar os fãs, que seja redondo, que não tenha nada fora do lugar e que seja respeitoso. Com tudo isso que está se esperando, pode ser um novo grande campeão de bilheteria esse ano. Eu acho importante como a cinegrafia também trabalha com a música. Então, por exemplo, o Ray Charles aqui, o Jim Fox canta algumas partes das músicas. E, claro, usa também muito a música original do Ray Charles, Walk the Line. O Joaquim Phoenix canta. E tem uma trilha sonora toda com eles cantando, com o Joaquim Phoenix e a Reese Withers. O Daniel Oliveira canta também. Acho que ele canta também. A pessoa canta, ele canta também. Então, eu quero ver como vão trabalhar isso com a Legião Urbana, porque o Renato Russo tinha um alcance vocal muito grande. Então, eu quero ver como vão trabalhar isso. Mas, algumas coisas dos trailers, eu já vi o Thiago cantando também, o protagonista do Somos Tão Jogos. Então, a gente ainda não conferiu o filme, né? Mas, acho que parece que justamente desimpressiva que esses elementos estão no lugar. A impressão que se passa até esse momento. Então, sabe? Tudo indica que é um grande filme. Então, esperamos que seja. É verdade. Eu acho que, de repente, poderia sair um filme bom, de repente, uma cinebio sobre Blitz, cara. É uma banda que tem aquele lado humorístico muito forte. E também é uma banda que foi importante para o B-Rock, né? BR-Rock ou Rock Brasileiro. Ou talvez um filme sobre a cena que surgiu a Blitz, que daí já pode trazer o Paralamas junto, pode trazer... A cena carioca, naquele momento dos anos 80, foi muito prolífica para o lançamento da cena brasileira de uma forma geral, né? Brasília veio atrás depois. Alguns anos foi lançado um livro, não sei se vocês leram, que se chama Rita Lee Mora ao Lado, que é a história de um cara que foi vizinho da Rita Lee. E ele... é uma biografia da Rita Lee, ele conta a história da Rita Lee, mas com o ponto de vista de alguém que estava do lado e observava as coisas acontecendo. Isso seria, assim, um argumento perfeito para o filme. Eu acho que a Rita Lee, assim como o Tina Turner, que a gente botou, assim tudo, eu acho que a rainha do rock nacional, eu acho que seria um grande nome também para um título. É verdade. Uma biografia que poderia render muito... Porque ela é completamente louca. Exigindo uma atriz muito boa. E eu acho que nesse caso teria que ser alguém desconhecido. Porque não pode atrelar uma figura... Até porque a Rita Lee já fez tanto cinema, né? Já fez... Pô, a Rita Lee ganhou prêmio fazendo a voz da Rebordosa. Foi fantástico. E ela ganhou prêmio em festivais com isso. Ela fez aquele Dia Melhores Verão do Carlos Giacos, que é muito bacana o filme, com a Marília P. Então, acho que... E será que vai ser o fundo do Roberto Carlos ainda? O fundo do Roberto Carlos, poxa, é o rei do... Tá se falando muito do Erasmo, né? É, pois é. Tá se falando muito do Erasmo, por causa do livro, né? Por causa do livro, e do Tim Maia, né? Então, acho que... É, Tim Maia é pra sair mesmo. Tá pra sair esses dois filmes agora. Tim Maia e Erasmo Carlos. Então, acho que Rita Lee e Roberto Carlos podem estar na fila aí. Vamos ver. São os próximos, quem sabe. Então, pessoal, www.papocinema.com.br Crítica de vários desses filmes aqui. E também, claro, de Somos Tão Jovens. Um grande abraço a todos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto